Música Chegando agora com o boletim de notícias do portal Agora RN nesta quinta-feira, 1º de julho. Vamos começar falando da vacinação aqui no RN que segue em ampliação. A CESAP recebeu hoje mais de 17 mil vacinas da Pfizer. O imunizante será distribuído em conjunto com o lote da AstraZeneca e será completamente destinado à primeira dose de grupos prioritários entre os potiguares. E ainda neste assunto, mas vamos lá para a Parnamirim, que inicia a vacinação contra a Covid para motoristas de aplicativos e taxistas. Para se vacinar é necessário alguns documentos e o link com as informações está aqui em nossa descrição. E o secretário de Saúde de Natal, Jorge Antunes, deu uma declaração à imprensa após chamar conhecimento sobre a operação que investiga a pasta, o suspeita de superfaturamento e compra de respiradores defeituosos para utilização no hospital de campanha. O titular da pasta afirmou que não havia como comparar preços e, por isso, não é possível falar em compras irregulares. E é isso para mais notícias, agora rn.com.br. Até amanhã! E aí